Não dá tempo aqui, ô meu diretor, de chamar, de cumprimentar a minha turma. Eu tô devendo aqui um abraço pro Gabriel, o Gabriel conhecido como Papai Pet. É meu irmão que mandou apelido, se não for. É o Gabriel, Papai Pet, o Gabriel é lá de... ele tá morando em Saquarema, mas tá passeando aqui em Valadares, é sobrinho dos meus amigos aí, meu amigo Robson Silva Franco, meu médico de olhos, e a dona Edna. Um abraço também pra dona Rita, que é a mamãe do Robson, disseram que vão tomar um café com o apresentador. E eu vou. Vou, hein? Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço pro Gustavo e pra Gabriele. Estou muito feliz, pois domingo eles participaram do campeonato de Jiu-Jitsu em Itinga. Os dois ganharam medalhas em primeiro lugar. Quanto orgulho, somos de pontos dos volantes. Ó, os dois campeões aí, ó. Tá achando o quê? Você enfrenta na mania? Melhor não, né? Um beijo, viu, Lu? Um beijo pra eles aí, os campeões. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Sou a Andresa, do Nova Esperança, e de vez em quando eu falo Andresa também, né? É. Hoje quero homenagear esta linda princesa que amo muito. Olha ela aí, ó. Ela está completando 14 anos. Bruna Vitória, minha prima. Olha, Nico. Olha aí, ela canta muito bem. Vocês iriam amar um feliz nível, Bruna. Uai, chama o Márcio Soares no Instagram aí, ou no meu, né? Quem sabe a Gisele entrevista ela lá pra ela cantar lá no Ipatinga. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sofia. Estou ligadinha no BG. Te conheci no evento lá no Freidimas em T.O. Manda um beijo pra minha avó Edivane, para o Adão, para minha irmã Laura e pra mim. Manda um abraço pra sua equipe, você é mil. Um beijo pra Sofia. Ah, eu todo bonitinho ali. Gravatinha, gostei dessa gravata. Boa tarde, Nico. Sou a Marília Ferreira. Estou ligadinha no BG. Ó, bem na hora que a gente estava falando das manobras. Treinamento de manobra da turma da Quinta Bravia aqui de Valadares. Boa tarde, Nico. Aqui é a Ilza de Almenara. Manda beijos pra nós aqui, para o meu esposo Zé Carlos, que está na fazenda trabalhando. Aí sim, Zé Carlos. Tamo junto. Meu filho Lucas e a minha nora Gabriele. Meu neto Gael. Meus amigos Selene, Beatriz, Marlene, Nailton. Minha filha Gisele, Anderson de BH. E pra todos que estão assistindo o Balão Geral. Você é mil. Almenara. O BG tem muita audiência. Almenara. No leste e no nordeste de Minas. Boa tarde, Nico. Gostaria que você mandasse um abraço para o Cláudio e José Luiz. Eles são grandes fãs do seu programa. Ó, eu vou mandar agora. Cláudio e José Luiz. Onde é que eles estão, hein, ô, Victor? Victor. Fala pra mim. Fala no José Luiz. Mas quem tá mandando abraço pra mim, mensagem todo dia pra mim, seis da manhã, o José Luiz Ramos trabalhou aqui. Olha, ele não queria sair da TV Leste. Quem fica me mandando mensagem seis horas da manhã, hein? Boa tarde, Nico. Sou o Gilberto Teflotone. É mais fácil o Cruzeiro ser campeão do Brasileiro do que o Galo ir pra próxima fase da Libertadores, viu? Guarda. Guarda essa mensagem aqui. Esse homem tá provocando os atleticanos aí, hein? Abraço, meu amigo. É, Gilberto. Você tá arrumando confusão, né? Oi, Nico. Meu nome é Andréia. Oi, Andréia. Gosto muito do seu programa. Mora em São José da Safira. Um abraço pra todos vocês. Um beijo pra todos em São José da Safira. Próxima. Boa tarde, Nico. Melhor no horário do almoço. Tamo junto todos os dias. Ronivon de... O Ronivon? É aquele Ronivon? Não é não. Esse que é o de patinga lá. Ronivon. Ó o nome do homem. Ronivon. Ronivon famoso, né? É. Amanhã tem mais. O diretor já falou.